212, olá olá olá, bom dia, boa tarde, boa noite pra quem estiver assistindo mais um vídeo, bora pra mais um Nemo, bora pra mais um jogo, esse eu sei que é 360, Jetpack. Nossa, tomara que esse seja melhor que o jogo da lancha. Entrei mesmo, 2007, jogador individual, o que é isso aqui, ah tá, sério velho? O que eu tenho que fazer aqui? Morrer? Hum, entendi. Morrer, pua. Tá, que cara, pua. Enquanto os alienígenas vem. Ai, filha do mamãe. Ah tá, que é o poderzão aqui, sobra. O que eu posso largar? Olha só, tu cai com o botão de tiro. Ai, caramba. É bom pra criança. Ah, que maroca. Vai juntando, vai juntando. Ah, cara. Hum, o�도. Ah, paga aqui. Olha que me choca ali. Ah, tá. E aí E aí E aí E aí E aí Pronto, consegui Ah, eu consigo o jato, vou vazar do planeta Eu monto o meu jato primeiro Vou para o outro planeta Dá ruim, aí eu tenho que pegar combustível Para vazar para outro Ah, essa é a pega Acabou o meu combustível Aí muda os bichos Aí Ah, eu tenho um jetpack Ou seja, vai aumentando a dificuldade Ah, eu morri Ah, tipo o jogo de Atari Quanto mais você ir para longe, melhor Que aí você vai passando de De dificuldade É para criança, bem mais ou menos Mas não é tão ruim assim não, se for parar para pensar Lembra muito os jogos antigos de Atari A performance Vamos para a próxima